Saudações, fãs de reality show animado, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você assistiu a pelo menos dois episódios de Drama Total, deve se lembrar dos dois personagens mais icônicos desse programa. O apresentador Chris McLean e o seu ajudante, barra braço direito, barra melhor amigo, barra cozinheiro, enfim. Vocês entenderam? Chef Hatchet. Eu assisto vários canais no YouTube que falam sobre Drama Total. E eles são ótimos. O Mito R380 faz ótimas listas. O Henrique Carleschi analisa bem os participantes do programa. E também a Isabela Deneli, que faz meio que um diagnóstico dos personagens analisando o comportamento deles. Mas uma coisa que eu acho simplesmente absurda é o fato de que nenhum deles se dignou analisar os dois personagens mais famosos desse programa, o Chris e o Chef. Eu não tenho certeza, mas acho que esses dois são os personagens que mais apareceram no desenho. O Chris pelo menos eu tenho certeza de que apareceu em quase todos os episódios, se não em todos, da primeira até a sexta temporada. Afinal, ele é o apresentador, né? E o Chef também deve ter aparecido na grande maioria. Deve ter sido um ou outro que a gente não viu a lata dele. Isso, é claro, entre Ilha dos Desafios e Nova Ilha. Porque Corrida Alucinante é um spin-off, então temos outro apresentador, o Dom. Então nós ficamos sem ver o Chris e o Chef na sétima temporada. Entre aspas, assim, porque é um spin-off, enfim. É por terem aparecido tanto que eu fico indignado que ninguém tem a ideia de fazer um vídeo sobre esses dois. E é pra corrigir essa injustiça que hoje eu tô aqui, nesse vídeo, pra fazer uma análise da complexa relação entre o Chris e o Chef. E acredite, tem muita coisa pra ser falada. Ah, e antes que eu me esqueça, eu devo dizer que eu ainda não vi a nova versão de Ilha dos Desafios que lançou esse ano. Então tudo que eu vou falar nesse vídeo se diz respeito às seis primeiras temporadas de drama total. Dentre Ilha dos Desafios até Nova Ilha. Então, sem mais enrolas, vamos logo pro vídeo. Ilha dos Desafios Vamos começar falando do personagem mais caricato dessa franquia tão maravilhosa e tão esquecida. O Chris é o típico estereótipo de apresentador de reality show. Bonitão, boa pinta, vaidoso e egoísta. Essas características por si só não fazem dele um personagem mau. Só fazem dele um cara meio babaca. Mas isso se aplica somente à primeira temporada, a Ilha dos Desafios. Onde o Chris ainda se importava, mesmo que minimamente com os outros. Inclusive ele parecia ser bastante amigo do chefe. Mas já já a gente chega nessa parte. Em LDA, vulgo luzes drama são, o Chris ainda tinha um traço de humanidade. Tanto que ele demonstra isso no desafio do filme de desastre. Nesse desafio, os participantes foram trancados num ambiente semelhante a um submarino. Isso não é referência, é só uma coincidência mesmo. E o lugar começa a se encher de água. E claro que o desafio consistia em sair dali vivo. Durante o desafio, o Chris mostrou mais de uma vez se importar com os participantes. Já que ele chegou a ficar desesperado quando a água já estava tomando o lugar todo. Ele disse que foi porque ele tinha medo do programa acabar mais cedo. Mas será que foi isso mesmo? Vai saber. Em turnê mundial, nós vemos que o Chris já estava perdendo um pouquinho da sua sanidade e se tornando levemente um psicopata. E isso reflete nos desafios que ele monta. Alguns desafios são mais de boa. Como procurar pelo Jack Stripador nas ruas de Londres. Sim, o desafio mais de boa da temporada era caçar um serial killer. Mas grande parte dos desafios é de perigo extremo. Como escalar a Estátua da Liberdade sem nenhum equipamento, expor os participantes ao frio extremo do Yukon, sem nenhuma cobertura, invadir a Área 51. É, parece que o Chris perdeu um pouquinho a mão. A partir da quarta temporada, o Chris abraçou a loucura e se tornou um verdadeiro psicopata. E isso fica claro já no conceito da temporada. Drama Total, A Vingança da Ilha joga 13 adolescentes de 16 anos numa ilha totalmente contaminada por produtos radioativos e habitada por mutantes gigantes. Eu acho que nem preciso falar dos desafios. Só essa premissa já deixa claro o quanto o Chris enlouqueceu. No final de Vingança da Ilha, o Chris é preso pela polícia por contaminar uma ilha com material tóxico. Mas se você acha que passar um tempo na prisão deixaria o Chris um pouco menos pirado, você não sabe de nada. Na primeira cena da quinta temporada, que por sinal é a pior de todas, o chefe vai visitar o Chris na cadeia. E fica claro que ele ficou ainda mais piruleibe durante esse tempo. Ele literalmente estava montando seu próprio Drama Total com pedrinhas e insetos mortos. E quando o chefe entrega a ele um contrato para a nova temporada, ele lança uma risada vilanesca. Deu até medo de ver. A partir daí temos um Chris completamente surtado, que explode adolescentes por diversão, e que não se preocupa com a vida de mais ninguém a não ser ele mesmo. Os desafios só ficam mais insanos e o apresentador só deixa cada vez mais claro que ele realmente tenta matar os participantes do programa. Faça uma comparação entre o Chris do primeiro episódio de Ilha dos Desafios com o Chris do último episódio de Nova Ilha. É uma diferença abissal entre um e outro. O chefe Hatchet é sem dúvida o personagem secundário mais famoso do programa inteiro. Inclusive, chega até a ser complicado chamar ele de secundário, já que ele é um dos que mais teve aparições. Ele deve perder somente para o próprio Chris. Outra característica do chefe é que ele é com certeza um dos personagens que mais sofreu nesse desenho. Realmente, o cara só se ferrou na mão do Chris. Os únicos que devem ter sofrido mais do que ele são estagiários, porque esses realmente só se ferram. Teve alguns que chegaram a morrer. Mas é drama total, né? A gente dá uma passada de plano. Bem diferente do Chris, que nunca foi um exemplo de pessoa, o chefe já mostrou mais de uma vez ser o contrário disso. Claro que eu não estou falando literalmente o contrário, já que ele mesmo já mostrou mais de uma vez ter um coração quase tão frio quanto o do Chris. Mas isso se deve mais ao fato de ele ser um ex-militar que odeia adolescentes. E como ele é obrigado a trabalhar com algo que ele odeia, ele acaba sendo taxado como um cara mal-humorado e de pavio curto. E como ele é um cara enorme e cheio de músculos, praticamente todo mundo ali tem medo dele. Menos a Izzy. Vamos seguir. Nas primeiras temporadas, o chefe era apenas o suposto subordinado do Chris, que odiava seu trabalho e que queria fazer os participantes sofrerem assim como o apresentador. Mas ao contrário dele, o chefe não parecia ser um sádico que não se importava nem um pouco com a segurança e saúde dos adolescentes. Ele na verdade chegou a apresentar seus próprios desafios, que apesar de serem tão barra pesada quanto os do Chris, ele não parecia fazer por crueldade, mas sim por puro e simples treinamento. Sim, o chefe é um militar e o trabalho dele é justamente fazer de pessoas fracas fortes. E a maior prova de que o chefe tem sim um coração bem menos espinhoso do que o do apresentador psicótico é a aliança dele com o DJ. Nesse episódio, o próprio chefe Hatchet foi ao confessionário e admitiu que ele via a si mesmo quando jovem no DJ. E por isso ele decidiu transformar o garoto em alguém mais durão. E cá entre nós, seria bom mesmo que ele fizesse isso, porque o moleque era de fato um grandissíssimo bundão. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Depois de turnê mundial, o chefe começou a ficar um pouco mais parecido com o Chris. Ele manteve sua personalidade carrancuda, mas ao que parece ele passou a se importar bem menos com os participantes e bem mais com seus pertences pessoais, como o seu avião e os seus karts. Nas últimas duas temporadas, o chefe se mostrou quase tão sádico quanto o próprio Chris, a ponto de lançar uma dinamite na Gwen na Kirkman, além de ter sido responsável direto por vários desafios. Inclusive no episódio 11 de Vingança da Ilha, é ele quem faz o desafio. E foi dito pelo Chris que os desafios do chefe eram tão pesados, mas tão pesados, que eles foram barrados pela produção. O que demonstra que, mesmo não sendo tão pirado quanto o Chris, o chefe também tem o seu lado sedento por sangue e morte. Nossa, eu fui bem cruel agora, hein? Mas... mas... não tem explicação? Se os desafios do Chris passaram e os do chefe não, imagina o quanto de coisa pesada que deve ter lá! Enfim, né? Vamos prosseguir. A primeira coisa que devemos reparar é que, apesar do Chris nunca admitir isso, ele precisa do chefe muito mais do que o chefe precisa dele. Pois mesmo que o Chris seja o apresentador e que, teoricamente, tenha mais importância, é o chefe quem cuida da manutenção do programa. E sem ele e seus estagiários, o Chris jamais poderia realizar os desafios criativos que ele faz. Uma vez que ele não tem atributos físicos avantajados como chefe. Enquanto isso, o chefe já mostrou mais de uma vez se é a versatilidade em pessoa. Ele já foi cozinheiro, sargento, cobaia de desafios, construtor, caçador, mecânico, pescador... Enfim, deu pra entender o que o cara faz de tudo. E é por conta disso que ele chegou a ter recebido uma outra proposta de trabalho no final da segunda temporada. Inclusive, esse é um ótimo ponto a ser comentado nesse vídeo. No episódio 25 de Luzes Drama Ação, o chefe recebe uma proposta pra ser o cozinheiro num navio militar. E essa oportunidade deixaria ele livre do drama total. Mas é nesse episódio que vemos o quão carente é o Chris. Já que ele ficou no episódio inteiro tentando provar que conseguia fazer as coisas que o chefe faz. Mas acabou não aguentando a pressão. E acabou admitindo que não conseguiria fazer nada sem o chefe. No final, o chefe recusou a proposta e ficou com o Chris pra mais uma temporada. O que cai entre nós? Que erro, hein, chefe? Que erro! A relação entre Chris e chefe teve seus altos e baixos. Mas no geral, ela sempre foi basicamente o Chris tomando todos os créditos pelo trabalho do chefe. E o chefe reclamando do emprego que no fundo ele ama. Outro detalhe que deve ser observado. É que conforme o chefe foi ficando ao lado do Chris ao longo das temporadas. Mais parecido com o Chris ele ficava. Ao ponto de se tornar tão psicopata quanto ele. Existe até uma teoria de que o Chris só ficou tão louco quanto ele ficou por conta da radiação que ele tacou na ilha Uauanáqua. Mas é uma teoria furada. Porque não faz sentido ele ter sido o único a ficar louco. Fora que ele já demonstrava uma loucura crescente antes mesmo da quarta temporada. Em conclusão, pode-se dizer que o Chris é um cara egoísta que gosta de usar os outros de escada. E que não admite que é um cara totalmente dependente dos outros pra ter o sucesso que ele tem. Enquanto que o chefe é um cara casca grossa que paga de durão. Mas que no fundo se importa muito com as pessoas que estão perto dele. Tanto com o Chris quanto com os participantes. Os dois começam apenas como parceiros de trabalho. Mas terminam como uma dupla de psicopatas nível digissal ou pior. E chegamos ao fim de mais um vídeo galera. Agora é hora do procedimento padrão. Hora da mendigagem né. Vocês já sabem o que tem que fazer. Se inscreve no canal. Dá like. Comenta. Compartilhe o vídeo que eu estou precisando que vocês compartilhem. E que como um adicional nesse canal. Entrem no link da Amazon que eu deixei na descrição do vídeo. Pra darem uma olhada no meu livro né. Porque eu não sei se vocês sabem. Eu escrevi um livro. Eu estou tentando vender esse livro. E eu preciso que vocês deem uma olhada. Porque senão. Eu não consigo vender o livro. Enfim né. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Já sabe o que fazer. Já falei. Enfim. Tamo junto galera. Até a próxima. Tchau.